Então, o calendário, como o senador Eduardo Braga falou, está disponível no site do Ministério. A partir do terceiro trimestre, no mês de julho, está lá o número de doses do trimestre. Porque nós não temos a certeza total das entregas, mas já são 662.512.770 doses de vacinas contratualizadas pelo Ministério da Saúde, senador Jorginho. É por isso que eu digo que serão vacinados os brasileiros acima de 18 anos até o mês de dezembro. Eu falei em relação à vacina da Janssen, da antecipação de 3 milhões de doses. Essas vacinas estavam previstas para o último trimestre do ano. Mas nós conseguimos antecipar e essa chegada está dependendo só de uma autorização do FDA. Porque está vistoriando a planta onde essa vacina é produzida nos Estados Unidos. E uma vez isso sendo confirmado, nós vamos anunciar. Os Estados Unidos também anunciaram uma doação de vacinas. É possível que tenhamos também doses da Janssen em função dessa doação. Assim que estiver confirmado, nós colocamos. Nós temos primado por informar apropriadamente a sociedade brasileira acerca do calendário de vacinação. Não tenho dúvida que nós vamos vacinar a população brasileira. Posso assegurar a Vossa Excelência. E esse calendário está disponível, mas poderemos enviar para cada um dos senadores. Eu vou falar aqui com o nosso secretário executivo, que é o Rodrigo Cruz, para que ele possa detalhar mês a mês o que existe de vacinas tratadas. A expectativa. Pfizer, 200 milhões de doses até o final do ano. Isso é um volume de doses muito expressivo. 38 milhões da Janssen, as vacinas do Covax Facility, são mais de 44 milhões de doses das vacinas Covax Facility. A AstraZeneca, a produção do Fiocruz, a partir de outubro será nacional. Mas nós já contratamos IFA para a produção de 50 milhões de doses, que vai suprir esse ato entre o que está sendo feito hoje e a produção nacional. Então, se é algo que eu estou tranquilo, é com relação a essa meta de vacinação. Além disso, na iminência de fechar o contrato com a Moderna, dependendo de detalhes. E a campanha de vacinação do Brasil vai bem.